Vamos ao WhatsApp 9. 911 1443. Tá rindo? Apareceu no telão do BG. Oi, Nico. Sou o Nara de Medina. Quando você vem me visitar? Aí. Quando, hein? Que eu vou lá em Medina. Não tenho data no momento, equipe. Mas eu vou. É longe lá, Lamoni. Medina é longe. Pertinho, não. Esse é o meu esposo. Somos seus fãs. Você é meu? Como é que é o nome do seu esposo, Nara? Fala pra ele. Pra ele comprar bastante frango aí com quiabo, requeijão. Que quando eu chego, eu chego mesmo. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Ana Lara, aqui de Telflotone. Agora que estou de férias, estou assistindo seu programa. Sempre dê em férias a Ana Lara. Tá usando lá a matada Joyce, né? Deve ser o que a mamãe dela? Olha lá, Lamoni. Minha cara na abertura. Por que que eu estou esbranquiçado daquele jeito, Lamoni? Ô, Dé, você regula isso aí direito, hein? Você não me tira a minha melanina, não, rapaz. Oi, chocolate. Tudo bem? Passando para deixar registrado e comprovado com foto. Que não tenho medo de gato preto, não. Aí, ó. Sexta-feira, 13, não assusta nós não, Nico. Aqui é bruto, garotinho. Olha o Gabigol aí, ó. Tamo junto, Gabigol. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Assisto você todos os dias. Você é nota mil. Gosto de ver você falando das comidas. Sou de Lajinha. Oi, por que que você não mandou um pratão seu aí? Pra gente comentar. Na verdade, é a Vitória, né? Ô, Vitória, lá de Lajinha? É, eu, aos poucos, eu tô fazendo também os cursos sobre comentários sobre... Eu fui comentarista esportivo, né? Agora eu sou comentarista de prato. É o quê? É comentarista de culinária. Mais bonito, né? Não, culinária não é negócio chique. Comentarista de comida. É, que eu sou comentarista de comida. Ela falou certo lá, ó. Aqui, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Boa tarde, Nico. Estamos coladinhos no BG, o melhor jornal da hora do almoço. É o John que falou. Manda um abraço pra minha tia Aparecida, do bairro Santa Helena. Ela está ligada no BG também. Você são nota mil. Ô, tia Aparecida. Beijo pra senhora aí no Santa Helena. Lá estão meus tios. Há pouco eu falei do DR, eu sempre lembro dele. Ele é aposentado no DR, o time Miranda. O homem da risada mais linda do mundo. E eu amo o meu tio. É. Ele e a tia Maria Augusta. Tia Ouro. Celita. Beijo pra ela. Olha que prato maravilhoso. Isso é o quê, ô? É lasanha não, Lamonier? Não é não, é? Macarrão? Macarrão com o quê? Com calabresa? O DS não me ajuda, não. Jairão. Prefiro o Jairão. Quando que o Jairão volta, hein? Daqui um mês, misericórdia. O DS não fala das comidas. Ele quer falar só o negócio certinho, técnico. Hã? Tem carne moída aqui não, rapaz? Ah, mas o prato do John tá bonito. Arroz, feijão. Boa tarde, anjo. Hoje você está mais iluminado e mais brilhante. Ó, o John tá mexendo o quê? O John tá mexendo aqui hoje mexendo em iluminação mesmo. Hoje você está mais iluminado e mais brilhante. Você é lindo. Um gato charmoso. O que você tá rindo, rapaz? Vamos ler de novo. Boa tarde, anjo. Não me atrapalha, não. Hoje você está mais iluminado e mais brilhante. Você é lindo. Um gato charmoso. Que Deus abençoe você e sua família sempre. Amém. Minha família tá firme lá. Manda um abraço pra todos de Nanuki. Nanuki! Balança Nanuki aí, Lamoniê. Balança Nanuki. Tamo junto. Sou sua fã. Aqui em Nanuki a audiência é grande. Só assistimos você. Josué, fala isso pra mim, meu amigo lá. É. Melhor vendedor de carro do mundo. O melhor jornal do mundo. Parabéns, príncipe. Você é seu jornal também. Ó, a Laís me ama mesmo. Porque ó, anjo, iluminado e brilhante, lindo gato charmoso e príncipe. É muito elogio num negócio só. Agora quem vem falar, essa é a última. Com esse tanto de elogio, eu tenho que ir pro intervalo. Respirar, senão eu não me aguento.